olá pessoal boa tarde tudo bem com vocês vamos dar uma brincadinha aqui o povo fala que não está pegando mas como nós é teimoso vamos tentar aí vai lançar a primeira vara para pegar o primeiro bruto é fica ligadinho no canal pessoal já vai cair do banco cuidado para não cair para trás aí ele está caindo comigo cuidado para não cair para frente também com esse banquinho está até chacoalhando sabe o que eu estava pensando aqui gente está tão difícil pegar peixe eu pensei a gente vinha se vestido de zorro Leandro o que você acha diferente né é de zorro na pescaria com visual destes aí pessoal faquinha do rambo aí ó não essa é minha eu comprei do rambo Silvestre está longe está longe é do rambo o que você faz com essa faquinha de tudo engraçado né com o rambo derruba até a árvore ficar dele é você não derruba nem o peixe isso daí pega onça também pega se parecer uma onça aí você vai ficar com coragem aqui tem coragem essa faquinha aí fica né até agora nada gente estamos aqui na expectativa está bem ventando aqui está frio né vai cabocar mais aí ainda não estou tampando buraco você está trabalhando na prefeitura aí você está achando os brutos aí para cantar os peixes até não faço buraco aqui né olha lá Leandro disse que garante o frito hoje vamos ver gente dois mil anos depois segura aí o primeiro bruto na área lambari lambarizinho está feliz da vida gente está muito feliz cadê o sorriso de felicidade é pois é um açaicanguinha não é lambari não não é açaicanga lá olha os dentinhos do bicho deixa eu ver olha lá está vendo olha os dentes dela igual a piranha eu já eu 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 eu